Fala galera do YouTube, meu nome é Danilo Axelon, estou aqui hoje para fazer um chamado para vocês de um vídeo que fala sobre a 1911 modelo Tactical. Recentemente coloquei alguns vídeos aí falando sobre a Commander, sobre a Officer e agora um vídeo de tiro mostrando um pouquinho sobre a Tactical. Então, 1911 Tactical é aquela que tem o trilho Picatinny embaixo da sua armação para colocar acessórios, lanternas, o que for necessário. Então, curta o nosso vídeo aí, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Valeu! Olá pessoal, vamos realizar um jabuz de esparos com a pistola 1911 Tactical. no calibre 45 ACP. Curta o nosso vídeo aí! Tchau! 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 Vou reforçar uns disparos naquele alvo metálico lá embaixo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri